E aí galera, beleza? Hoje a gente vai trazer um conteúdo bem legal aí pra vocês aí, tá? A diferença entre treinar com peso ou treinar em matras, qual que é a melhor, qual que é a desvantagem de um, de outro, tá? O que a gente vai trazer pra vocês aqui, a sala vai trazer, não é a verdade absoluta, sim, a gente vai trazer informações e aí você vê o que fica melhor pra vocês, tá bom? O motivo que a gente tá trazendo isso aí é que você, muitas vezes, tem pessoas que estão migrando de um lugar onde tem rack, tem barras, tem andambio, tem uma estrutura muito boa e aí estão migrando para a academia porque achando que fazer nas máquinas é melhor que fazer com peso livre e não é bem assim, tá? Então eu vou explicar pra vocês aí. Máquina, quando você fala em máquinas, você tá falando de isolamento da musculatura, tá? Então quando você vai trabalhar mais com musculatura específica, você acaba isolando ela e aí você, qual que é o problema disso aí? Você acaba inibindo as outras, tá? Quando você trabalha com peso livre, já é diferente, além daquela musculatura específica, ainda você tem musculatura estabilizada, tá? Então você exige aí equilíbrio, coordenação, então vai exigir muito mais da musculatura de vocês, tá? E o que é a vantagem dessa exigência aí? Vai te dar uma densidade muscular muito melhor, tá? Então força vai melhorar a coordenação, o movimento, então eu vou dar alguns exemplos aí pra vocês. Cadeira extensora, leg press, todos esses equipamentos vocês estão apoiados, tá? Só se preocupando em uma musculatura. Você fazer um agachamento já é um pouquinho mais complicado, você precisa coordenar bem esse movimento, você pode desequilibrar, ou cair com a barra, então fazer um agachamento com peso com a barra nas costas, na frente, fazer um deadlift, fazer um supino no banco ou com dumbbell, tá? Então tem uma exigência muito maior, tá? Das musculaturas aí. E outra coisa, a escolha do programa de treinamento é muito importante, não só exercício. Não adianta você ir lá, escolher 10 máquinas pra fazer, ou só 10 pesos livre pra fazer. Tem que ter uma coerência nesse treino de vocês, tá? Então é muito importante você buscar um profissional capacitado pra montar esse treino pra vocês. Então eu vou dar uma analogia rápida aqui. Imagine que você vai pra algum lugar, tá? O que você precisa? Você precisa do endereço? Você precisa de um GPS? Você precisa de uma referência pra chegar aqui do lugar? Imagine agora você indo pra esse mesmo lugar, sem total referência nenhuma, sem GPS, sem mapa, sem nada. Como você vai chegar nesse lugar? Pode demorar um dia? Você pode chegar rápido? Não? Pode chegar? Não se sabe. É a mesma coisa do programa de treino. Você vai lá treinar qualquer coisa? Hoje eu vou escolher esse exercício, semana que vem eu escolho e tal. Não é assim, tá? Tem que ser um programa bem elaborado. Tem que ter uma coerência toda semana. Tem que ter uma progressão de carga. Tem que ter um volume certo de séries. Tá? Então, na escolha. Procura um profissional que já te conhece. Pode alinhar aí com seus objetivos. Às vezes você já faz um esporte. Vamos supor, faz um crossfit, joga bola, faz natação, corrida. Tá? Então, esse treino de musculação, ele tem que ter coerência com o que você já faz e não atrapalhar ele. Beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí que a gente já ajuda vocês aí.